Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação o projeto de lei que pretende proteger o consumidor de fraudes na promoção conhecida mundialmente como Black Friday. A promoção tem o objetivo de inaugurar a temporada natalina oferecendo aos consumidores descontos diferenciados e por consequência aquecer as vendas no fim do ano. O problema é que o número de denúncias aumentou consideravelmente e levou ao questionamento dos valores anunciados. O projeto é de autoria do deputado Júnior Mock que propõe que as lojas identifiquem o valor original dos produtos e o preço com desconto concedido. O que o projeto prevê é que o consumidor tem que ter total transparência das ações. O que significa isso na prática? É que as empresas que aderirem ao Black Friday elas têm a obrigação de colocar de forma clara e transparente ao consumidor as mercadorias, a relação das mercadorias que estão sujeitas ao desconto da temporada e que elas coloquem também o preço original e qual o desconto. Por quê? Para você evitar os falsos aumentos. Então você aumenta para poder dar um desconto para parecer que o desconto é maior, que o desconto é grande e é atrativo para o consumidor. Conforme o parlamentar, o PROCON, órgão estadual que atua na defesa do consumidor, terá o papel de atuar na fiscalização da Black Friday. Todas estas leis que tratam dos direitos do consumidor, de ofensa ao direito do consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, elas serão de responsabilidade do PROCON. Então qualquer que seja denúncia ou irregularidade que o consumidor se sinta obviamente ofendido no seu direito, ele vai recorrer ao PROCON e o PROCON tomará as medidas cabíveis.